Olá pessoal, aqui é a Luciene do Rancho Vistabela Hoje nós vamos falar sobre o óleo do abacate Ensinar como fazer roda-vinheta E vamos para a receita Música Olha aqui, olha pessoal, que coisa linda Olha o tamanho desse abacate Olha Tá vendo aqui? Aí agora estão todos lavados Todos lavados, limpinho Agora vou enxugar e nós vamos mostrar como se faz o óleo do abacate Para que serve o óleo do abacate? Você sabe que o abacate, eu tenho até outro vídeo aí falando sobre o abacate O caroço, nada do abacate eu jogo fora Você sabe, né? Eu tenho um vídeo falando sobre ele aí Você vai lá, procura e assiste Falando sobre os caroços Sobre a massa Sobre tudo do abacate Que é maravilhoso Aí agora eu vou ensinar sobre o óleo Porque o óleo do abacate Para a sua pele do rosto é uma beleza Para o seu corpo, cabelo O nosso colesterol é ruim Nós temos o colesterol, né? O bom e o ruim Então ele tira esse colesterol É bom para todo tipo de doença o abacate Tira todo tipo de doença do nosso corpo Inclusive desinflama o nosso corpo Tira a inflamação que faz Que é do cão Ele tira o óleo do abacate Agora nós não temos que muito fritar ele Você faz ele, guarda Se você puder usar ele mais cru Melhor Você faz ele na salada Você come na salada Para não ficar fritando muito Todo óleo bom que é fritado Frita muito Ele tira a propriedade boa Então se você quiser consumir ele mais cru Melhor, na salada Se você quiser fazer um patê Para colocar no pão Você coloca bastante óleo de abacate Porque não faz mal Então você já tem ali Vai comer um óleo de abacate saudável Tudo o óleo de abacate é bom Para os ossos Para nossos ossos Doenças de soporose, essas coisas Doenças de gastrite, de estômago Tudo isso ele é bom O abacate Tem pessoas que acham que é pesado Não é gente O abacate é uma comida Uma coisa saudável E muito bom para a nossa saúde Se você quiser esquentar ele à noite Passar na coluna Passar nas pernas Quem tem artrite, artrose, trombose Você pode esquentar à noite Problema na coluna Esquenta um pouco na colher Bota uma colher Acende uma velhinha Esquenta Deixa morno E vai ó Passando antes de dormir Usa o caroço Como eu ensinei Vai lá no vídeo Que eu ensino também E aí você Olha o abacate É muito bom Para a nossa saúde Nós sabemos usar Aprendemos usar Usa ele como se ensina Você vai saber como é É muito bom para a saúde Agora vamos O importante Que é o nosso vídeo Como você vai fazer O óleo do abacate Nós tiramos toda a massa do caroço Olha só Toda a massa aqui Nós estamos tirando Do abacate E botando numa vasilha Depois Bato ele todinho É melhor bater Para ficar mais fácil Para sair O óleo Para extrair o óleo Tem gente que gosta De levar ao fogo Ficar mexendo No fogo lá Quem não tem um forninho de lenha Mas eu como tenho meu forno de lenha Eu faço assim Eu vou tirar aqui Bater ele Para ficar molinho Igual quando a gente bate Para comer Eu bato aqui Quem tem mix Chegava aqui e batia Eu não tenho Aí eu bato no liquidificador Ele todo Depois eu levo o forno Deixo lá Uns 40 minutos Até quando eu ver Que ele está Saindo Bem mole Aí eu lhe mostro Como é que a gente vai Extrair o óleo dele Se você quiser Você leva ao fogo Depois que você bate Você leva ao fogo E fica mexendo Ele cozinhando Mexendo Para não queimar Mas como eu vou botar O forno Eu tenho um forno de lenha Eu não vou poder ele mostrar E no forno Eu não vou mexer Porque no forno Não queima Ele não queima no forno Você sabe que o forno É fechado Tem como queimar Então o meu Vai ser diferente Agora o seu Você pode colocar Numa panela Numa panela Botar no fogo Se for uma panela Inox Melhor Para que não saia O resíduo Você não coloca Numa panela De alumínio Você coloca Numa panela De inox Até uma panela De barro É melhor Para você Para que não saia O resíduo Para o óleo Ficar totalmente Puro Natural Como eu falei Para você Usar muito Na salada Porque Inclusive Ele é perfeito Esse óleo É perfeito Para você Que está fazendo Regime Para emagrecer Para que a gente Tire a barriga Então dizem Que é bom demais Então é bom A gente Usar O que Para que é bom Né Então comer bastante Na salada O óleo Do abacate É muita propriedade Aqui E deve ser Isso mesmo Porque Se ele queima O colesterol É para o colesterol Da gente Então ele deve Emagrecer bastante Eu mesmo Vou usar Muito Olha para aí Se você não quiser Bater Você usa na mão Ó Pega uma colherzinha Boa assim Ó Ele Quando ele está madurinho E você bate Rapidinho Na mão mesmo Eu ia bater lá Mas nem precisou Aqui mesmo Amassei ele Aqui mesmo Já bato Porque vai bater Para que ele Cozinhe melhor Rápido E que o óleo Saia bem Mais rápido Porque no cozimento Ele vai ficar Né Mais molinho Aí ó Tive que esperar Esfriar Aí agora Você bota Num paninho E o processo Aqui é apertar Deixar Se possível Até Secando Ó Você vai tirando Apertando Como eu estou falando Eu não mostrei Cozinhando Porque Eu botei No forno No fogão A lenha Aí deixei lá Mas O bom É você botar Para cozinhar Mexendo No fogão Para você ver Mas como Meu forno É lenha Aí ó Aqui Ele vai sair Só o óleo Aí depois Eu torno Colocar no fogo Esse óleo Para Aí ó Como fica Para ele É Ficar um óleo Mineral Depois daqui Eu ainda boto No fogo Entendeu Olha aí Gente ó Tem gente Que se a gente Falar Pensa que é mentira É trabalhoso Mas Ó Para aí o tanto Ó Abre aí Para mostrar Tem que torcer Achei que amarrei Ó Agora Adeus pano Para larvar Esse pano Ó O abacate Só ficou a massa Porque o líquido Já caiu Todinho aqui Tá vendo Aí agora Eles acham Que aqui é o óleo Mas para mim Aqui eu ainda vou Colocar Para cozinhar Para ele Ficar No fogo Agora Para ele Ficar o óleo Purinho Tá vendo Todo o líquido Do abacate Saiu aqui Ó Tem gente Que já deixa Aqui como óleo Mas eu não vou deixar Eu vou Eu aconselho vocês Tornar Cozinhar Agora Porque agora Não vai ter mais Para coar Aí você Cozinha Para ele Ficar só o óleo Mesmo Ó Menino Olha o tanto Olha aí gente Tirei a massa Joguei a metade De fora Porque Aqui é O bagaço Aqui ó Para vocês verem O bagaço E aí o líquido Ó Não fica Totalmente Um óleo E estava no forno Viu Levou aqui ó Mais de 50 minutos No forno Agora eu vou colocar No fogo De novo Ó Ficou tipo um leite Não é um óleo ainda Aí agora ele vai Cozinhar E ficar Natural Aí agora Mineral Que agora Eu vou deixar ele Cozinhar À vontade Tá vendo aí Vai Cozinhar Até Agora que ele vai Ficar O óleo Olha aí ó Tá vendo aí Ele tá Fervendo agora E saindo Que é tipo aqui Aqui é o leite Ficou o leite Do abacate Agora que ele vai Virar o óleo Aí ó Vai sumindo O líquido E vai ficando Só o óleo Mesmo Do abacate É igual O de coco Que eu fiz aí Você Olha que tem um vídeo De coco A gente tem que ensinar Certo Não adianta Dizer que vai Passar no pano E virar o óleo Que não vira Aí ficou o leite Você tem que Depois que passar No pano Você cozinhar De novo Ó Senão não fica Nada de óleo É você Passar no pano Jogar o bagaço Fora E aí agora Pegar o leite Botar pra cozinhar Pra evaporar O leite E ficar só o óleo Tá vendo aí Olha aí ó Como eu já vi Muita gente Fazendo aí Mostrando o óleo O óleo Não fica nada Nada de óleo Ele fica tipo Um cremezinho Ó É um óleo Mas não fica Aquele óleo Que está Algum óleo Botaram junto Você tá vendo aqui Ele fica tipo Um creme Aqui você pode usar Em uma salada Você pode usar Como eu falei Pra você Como até um creme De pele Você pode usar Passar no rosto Esse Esse Óleo Ele é bom Pra diabetes Você vê aí Que não Esse comercial aí De coisas Natural Vende óleo De abacate Caríssimo Pra o pessoal Comprar Vende muito Óleo de abacate E aí ó Você já não precisa Comprar Diabete Pra essas coisas Ó Você tá vendo Brilhando igual Um óleozinho Tá vendo Agora é um óleo Diferente Não é um óleo Tipo um óleo De comida Como eu já vi Muitos fazendo aí Tem alguma coisa Errada aí Porque não existe isso Você viu quantos Processos eu fiz aqui Ó Cozinhei no forno Tornei Cozinhar aqui Peneirei Aí ele ficou Um óleozinho Você vê assim O óleo Tá vendo Mas não é aquele óleo Que passa lá Aí você tá vendo Né O óleozinho Ó Ó Aqui é o verdadeiro Óleo de abacate Esse aqui eu sei Olha Aí isso aqui é muito bom Pra diabetes Pra tudo que eu lhe falei Aí ó Ó Tá vendo O óleozinho lá Quando ele esfriar Ele vai separar E ficar Agora não que ele vai ficar Na hora Como eu já vi Muitos fazendo Não adianta Aqui na internet Aqui na internet A gente tem que fazer As coisas Que acontecem Verdadeiro Aqui no No rancho Vistabela Nós mata a cobra E mostra o parro Nós não mata a cobra Mas Tô falando o ditado Eu tenho que mostrar A verdade Ó Ele saiu Um óleozinho Dele mesmo Ó Não tem nada De óleo Aquele óleo Que eles falam Não Viu Aqui ó Aí você coloca Aqui eu vou colocar Na geladeira Do mesmo jeito Você faz Desse jeito Puro Natural Que ele vai lhe servir Muito mais Do que esses Que a gente tá vendo aí Aí eu coloco Na geladeira Quando eu quero Eu vou lá Deixa eu fazer Uma salada Ó Coloca aqui No molho Da salada É o óleo Natural O natural É o que nós Temos que usar Que você fez E viu Que não tem Nada misturada Nenhuma mistura Deu muito trabalho Tanto abacate Pra um pouquinho Mas é esse Que é o verdadeiro Então Nós Agradecemos Do Rancho Vistabela Compartilha Assista Faça aí Se você tem Um pé de abacate Como nós E vai Abacate Você sabe Que ele madurece Tudo de uma vez só Se você quiser Eu botei pouco Só pra ensinar Mas se você quiser Você pode botar Uma lata Cheia Se você tiver Muito abacate Você coloca lá Num fogo de lenha Um balde cheio Pode ser Que vá sair Bastante É sempre maduro Madurinho Bote lá E deixe Cozinhar à vontade Depois você Aí vai sair Um óleo Mais um pouquinho Como a gente Tá vendo aí Não O óleo É esse aqui Natural Como eu lhe ensinei Faça Se você tem Bastante Faça em casa Porque Tá muito caro O óleo do abacate Porque É uma medicina Para muito remédio Muito obrigado E fui Até agora E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto